Oi, meu nome é Jair, eu sou do Xingu, Mato Grosso, e eu vi muito interessante aqui o CPU, que foi a primeira vez, mas eu achei muito interessante isso, porque é a primeira vez que eu estou fazendo esse CPU, mas o mais popularizado aqui no Brasil, foi isso.